E a Polícia Federal de Jales prendeu hoje de manhã o ex-prefeito de Urânia e mais três assessores. Repórter Jéssica Tábuas tá lá na sede da PF em Jales e ao vivo tem as informações dessa operação pra gente. Bom dia, Tábuas. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, a Polícia Federal aqui de Jales acabou de dar uma coletiva pra imprensa. Em primeira mão, nós trazemos as principais informações dessa operação que começou aproximadamente dois meses. Aqui ao meu lado está o delegado Cristiano Pado, aqui da Delegacia da Polícia Federal de Jales. Doutor, comece explicando pra gente quais as irregularidades, as ilegalidades encontradas nessa operação. Essa operação é bem semelhante a que a gente deflagrou aproximadamente um mês no município de Dulcinópolis. Identificamos aí que no município de Urânia aconteceu a mesma coisa. Recursos recebidos pelo município em razão do programa de repatriação de recursos do governo federal foram desviados no último dia do mandato dos prefeitos pra beneficiar servidores que eram ligados diretamente a ele. Geralmente, inclusive, servidores que ocupavam cargo de confiança. No caso de Urânia, e aí tá bastante grave a situação aí, a meu ver, a gravidade maior, beneficiando 12 servidores com aproximadamente 300 mil reais, enquanto os demais servidores ativos, pensionistas e aposentados, nem mesmo o salário de dezembro receberam, havendo relato, inclusive, de algumas pessoas que precisaram de ajuda aí de familiares e amigos pra poder se alimentar e sobreviver em razão da falta de pagamento. Doutor, e esse valor da repatriação que a Prefeitura Municipal da cidade recebeu foi de aproximadamente 400 mil, né? Com esse dinheiro que só 12 servidores foram beneficiados, daria pra pagar cerca de 295 servidores ativos que passaram dificuldades, inclusive, né? Exatamente, daria pra pagar a folha de dezembro, segundo informações da Prefeitura, pra praticamente todos os servidores ativos com esse valor, inclusive há casos de, inclusive foram presos, de servidores beneficiados pelo prefeito que receberam 50 ou 60 mil reais, apenas um deles. E o mais grave, por motivos em tese, alegadamente, verbas recisórias, por exemplo, sete férias vencidas, como se durante sete anos não tivessem tirado nem mesmo um dia de férias, que nós já conseguimos comprovar que foram, sim, gozadas, seja por meio de rede social ou até mesmo através de informações obtidas com companhias aéreas em casos de viagens pra Europa, pro exterior, pro litoral. Bom, e quantos mandatos de busca e apreensão, prisão, foram realizados até o momento? Algum dos suspeitos já foram ouvidos por vocês? Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, sete mandados de busca e apreensão e dez mandados de condução coercitiva. Ainda faltam alguns presos e conduzidos pra serem interrogados, mas eu mesmo já fiz um interrogatório do chefe do setor de recursos humanos da Prefeitura e ficou bem claro a fraude, pois esse que seria o chefe nem mesmo sabia explicar quais os requisitos pra que um servidor pudesse tirar férias ou mesmo licença-prêmio. Inclusive ele falava que simplesmente assinava os documentos sem mesmo ler e quando lia também não entendia muito bem o que estava lendo. Bom, vocês já chegaram a conversar com o ex-prefeito de Urânia, o Francisco Saracuz, ele alegou alguma coisa, confirmou? Ele ainda não foi interrogado, será em breve, depois que a gente terminar aqui, ainda tem alguns interrogatórios pra serem realizados, ainda não tive contato direto com ele. Tá certo, então doutor, muito obrigada pelas informações, viu? Casa Grande, as principais informações então são essas, mas nós continuamos por aqui acompanhando todo esse caso e logo mais na segunda edição a gente traz mais detalhes pra vocês de casa. Voltamos com você. Tá certo, Tabas, obrigado pela participação. Agradeço também ao doutor Cristiano pela disponibilidade em conversar com nossos amigos que estão em casa, em primeira mão aqui no nosso SBT Interior. Obrigado e um bom dia pra você.